Música Me dá dicas aí Justamente, come churrasco, você falou churrasco? Come churrasco, come muito churrasco Fala pai, não me dá mensada Quero que você faça churrasco Três vezes por semana Um quilo só pra mim O que filho? Quero churrasco seu velho puto Faz uma vaca Me dá vaca Come uma vaca, se pega um quilo de carne Come como se fosse Sei lá mano Come muito, muito, muita carne Passam por essa fase De que que eu faço agora? Holy shit, eu já tomo ovelho pra estar aqui em casa Quero meu dinheiro, como eu vou comprar uma casa Como eu vou alugar, como eu vou viver É mano Aí hoje você para pra pensar Tranquilo, pá, que que eu faço? Em que que eu sou bom? Dar o cu? Peguei isso da minha mãe Então, vou dar o cu na rua Aí você dá o cu Tá ligado? Eu conheço o Toma, ele é boa Ah, piada Então sei lá mano Aí, vê o que você Nossa Tá queimando mais do que o do martelo de dois? Nessas horas É o único lugar que dá, né? Pode querer, parça O que é real? Acho que aí tá rolando um penta, hein mano Não, hoje eu tô Precisou aprender essas runas, tá ligado? Isso aqui é merda Eu não me lembro, aqui ó ADC LGBT, é real LGBT? Ok Aqui ó, J4, chasqueiro elétrico Super high em win rates I wonder why that is See, like, someone that doesn't know how much damage they can take Before, like, having to flash or something like that It's mind-boggling to me how they exist That makes sense to me Even at this elo, it's like D5, right? D4, like, you shouldn't Bro Bro Isso Nice, nice Transcrição e Legendas por Quintena Não, 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 não. Qualquer chat, se você quiser ver? Qualquer chat, se você quiser ver? Chats, se você quiser ver. Isso não é possível ver. Não, não. Não, não. Eu te recomendo ir para a academia tranquilo, sem fazer peso fazer pouco Pega aquele altera de dois, três quilinhos pouquinho, pouquinho só como para que teu músculo não morra. Não, mas faz pouco mesmo. Teu foco é esteira, caminhar. Não precisa correr, caminhar. Hoje em dia... But, I got the light got the right to stream Now I gotta show you that I am really mean psych. I'm the nicest one on here and you know that I will be the one to be the one to rap for you on here Yeah. Nice. That's about a That's about it. Alright. Bars. Young clipboard on beat. Get off of me. Yeah. A partir dali a gente meio que não parou mais de conversar e ele é muito bocinho eu gosto muito dele e o que mais? É só isso. Achei já legal. Tem muito carinho. Me dá dicas a sair. Justamente. Como churrasco. Você falou churrasco? Come churrasco! Come muito churrasco Fala, pai, não me dá mensada Quero que você faça churrasco Três vezes por semana Um quilo só pra mim O que, filho? Quero churrasco, seu velho puto Faz uma vaca Me dá vaca Come uma vaca Se pega um quilo de carne Come como se fosse, sei lá, mano Come muito, muito, muita carne Passam por essa fase de O que eu faço agora? Holy shit Eu já tomo ovelho pra estar aqui em casa Quero meu dinheiro Como eu vou comprar uma casa Como eu vou alugar Como eu vou viver É, mano Aí hoje você para pra pensar Tranquilo, pai O que eu faço? Em que eu sou bom? Dar o cu? Peguei isso da minha mãe Então, vou dar o cu na rua Aí você dá o cu Tá ligado? Eu conheço tua mãe, ele é boa Ah, piada Então, sei lá, mano Aí, vê o que você Nossa Tá queimando mais do que o martelo de dois? Nessa hora, o único lugar que dá, né? Pode que ele passe Homemite agora Humm Humm O que eu vou ler é real? Acho que aí dá a rolar um penta, hein, mano Não, hoje eu tô... Precisou aprender essas runas, tá ligado? Isso aqui é merda, né? Eu não me lembro aqui, ó ADC LGBT, é real LGBT? Ok Aqui, ó J4, churrasqueiro elétrico Super high em win rates I wonder why that is I wonder why that is See, like, someone that doesn't know how much damage they can take Before, like, having to flash or something like that It's mind-boggling to me how they exist Makes sense to me Even, even at this elo, it's like D5, right? D4, like, you shouldn't, you shouldn't Bro Corante Corante Eu acho que tem que continuar jogando, honestamente, porque... Sim, mas tem que ficar até o último momento do jogo e sempre tentar, porque... Não gosto de pessoas que sabem ficar nas partidas, sempre as caga, e tem que dizer, não tem que fazer isso... Oh, WTF? WTF? WHAT? Agime hakyo, man. Bro... AHAHAHAHAHAHAHAHA Dude, this champion is so nuts! What is going on? Alright, we're good. Now, the thing is that I can maybe... No, he still has shield. I should've been able to do it. I'm coming! I'm coming! A troll! I'm coming! I'm coming! What the fuck? I'm coming! Thank you!